Cidade e poesia, terra da laranja, da mandioca, do frango, do gado de corte, terceira maior produtora de amido de milho e derivados do Brasil, capital da energia solar e agora terra da suinocultura. É isso mesmo que você ouviu, eu vou explicar, vem comigo. O município, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atua em diversas frentes para fomentar a economia local. Vamos começar falando de empregos. Nos últimos anos, o saldo é positivo. 1.147 novos postos de trabalho gerados. Incentivar e apoiar o empreendedorismo é uma das mais importantes frentes de atuação da Secretaria. E nos últimos três anos, foram quase 90 milhões de reais declarados pelos nossos microempreendedores individuais os nossos MEIs. Além disso, de 2017 para cá, foram abertas mais de 1.100 novas empresas. Para a tração de novos investimentos, o município atuou na retomada de 16 terrenos ociosos no Parque Industrial e realizou sete licitações que resultaram na chegada de nove grandes empresas, gerando 65 novos postos de trabalho e juntas somaram mais de 19 milhões em faturamento. Ainda na tração de novos investimentos, o município viabilizou na chegada ou expansão de outras sete grandes empresas, gerando 620 novos empregos e totalizando 352 milhões investidos na nossa cidade. E nesse momento difícil de pandemia e consequente crise econômica, o município de Paranavaí anuncia a chegada de uma nova grande indústria. Líder de mercado no setor suinícola, a empresa vai investir 100 milhões de reais em Paranavaí na construção do maior núcleo genético de suínos da América do Sul e promete gerar 500 empregos indiretos e 100 empregos diretos na nossa cidade. Cidade Poesia, terra da laranja, da mandioca, do frango, do gado de corte, capital da energia solar, terceira maior produtora de amido de milho e derivados do Brasil e agora terra da suinocultura. Paranavaí, cidade que não pode mais parar.